Bom dia, bom dia. Depois de um longo período aí na maternidade, a gente teve nosso primeiro filho aí, que nasceu no dia 24 de setembro. A gente passou aí, caram sufoco. Não sei se vocês estão aí no canal, já tiveram filhos, mas realmente é uma trabalha dessa, principalmente para a mulher. O quanto ela sofre, o homem tem que dar o maior suporte para a mulher, para que ela consiga se sentir bem em todo o período de parto. E cara, deu tudo certo, graças a Deus. A gente agora já está indo para o quarto dia, desde que a Sky nasceu. E agora a minha irmã veio para cá me ajudar, porque a gente não tinha nem noção de como tirar do hospital, essas coisas. A gente acabou de estar recuperando agora, porque realmente não é fácil. E aí, ontem mesmo foi a primeira noite de sono de nós dois que a gente teve, assim, porque realmente é um trabalho em tanto, assim. A gente chegou no hospital, era seis horas da... Seis horas da... Sexta-feira, na verdade. A gente foi a primeira vez, dez da noite. A gente saiu de lá quatro horas da manhã, mandaram para casa, no hospital aqui na Alemanha. E aí depois a gente voltou no sábado, a gente passou o sábado inteiro aí, meio que sofrendo um pouco, assim. Principalmente achou o voo por... de dores e tudo mais. E aí no sábado a gente voltou dez horas da noite. E aí dali então, não saiu mais do hospital até terça-feira, onze horas da noite. Então, foi uma batalha, sim. Mas no final, deu tudo certo. O que a gente está indo fazer agora? A gente está indo agora na padaria, para ir na farmácia, para comprar algumas coisas, enquanto a Thaís está cuidando da Sky lá em casa. Acabou. Agora aqui na Rosman, para comprar as primeiras coisas que a gente tem que levar para casa. Claro que a gente já preparou tudo antes, mas sempre falta alguma coisinha. O cara vai aprendendo no meio do caminho. A Rosman nada mais do que uma loja aí, onde tem produtos para tudo que você possa imaginar. Desde produtos para casas, produtos para decoração, para... Para saúde. Então tem bastante coisa. É isso que a gente está procurando aqui agora. Acho que acabou que ia procurar umas questões de leite, comida, sei lá. Não sei realmente o que ela está procurando. Mas a gente vai ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Agora a nossa exceção, da nossa vida, é isso aqui. E a gente tem que procurar um desse aqui, porque a Chalbot está tendo dificuldade de amamentar. Então esse aqui provavelmente deve ser um desses leites aqui, para dar uma energia para Sky, né? E aí, em toda parte, de produtos para bebê, para casa, o que você precisa, você acaba encontrando aqui, né? Oh boy, I think I found this here. No, but it's different. Is it this one here? Yeah, exactly. It's the same, right? Can we use the same or did we buy a new one? I don't know. I don't know if this is Yuan-kei, or they are together with this. I need to ask. No, they give separate. Do you have the package here? Yeah, I don't know if they are set, or it's just from hospital. Ok. Oh, this one. Yeah. It's so expensive. We need it. Provavelmente a gente tem que comprar um desse aqui. Eu acho que é esse aqui, cara. Diferente do hospital, mas já ajuda, né? Oh, this one is eating. Yeah? Yeah, it's too expensive. This one is very expensive. Ah, it's so expensive. I don't know, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. They don't have the same, eh? Oh. Toda parte aqui de produtos em geral, né? A gente tá dando uma olhada aqui. Tá tentando definir qual que a gente vai pegar. Tem que entender todos esses tipos de produto aqui, que realmente eu não sei. Eu não conheço, mas já a gente começa a entender e virar profissional nisso aí. Isso aí vai ser moleza pra gente. Mas a gente tá olhando aqui os produtos, identificando qual que a gente vai pegar agora. Por que você tem isso e não tem isso? Por que isso? Porque esse grano é para brincar. Ok. Ok. Só vamos pegar isso aqui. Ela falou que é melhor. Olha, olha a fombose. 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 Ok. Fombose. Fombose. Ok. Ok. essa marca que a gente trouxe do hospital que eles entregaram para a gente o que é isso? é maior não, não é essa cara, deu certo então ali na na padaria na Rosman, que é essa loja aqui atrás só de início já foi 21 euros para uns produtinhos ali que a gente tem que comprar que está faltando para casa mas é, cara agora que eu consigo entender que para filho, o cara nem olha o preço só vai e paga, que tem que ser pago ali e está tudo resolvido muito legal mesmo aí agora a gente está chegando aqui e tem que comprar na padaria uns pães para levar ali para casa, porque o Thais está lá cuidando da Sky, então foi o primeiro dia que a gente teve um tempo juntos desde que acabou de nascer ali então a gente tem que entender como funciona Chaboa saiu de casa e ela ficou preocupada assim mas aqui é uma padaria que a gente vai e gosto de mostrar para vocês aí um pouco da padaria vamos ver o que a gente vai pegar aqui hoje oi 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 está comprado ali e agora voltando para casa cara, dá até uma saudade assim de chegar em casa agora e a Sky está esperando ali mas faz parte, acho que bom que deu tudo certo aqui na padaria está tudo certo, a Chaboa está tranquila a minha irmã está aí, ela chegou ontem então do aeroporto a gente pegou ela lá e foi direto para o hospital para buscar a Chaboa né mas que desafio cara acho que é uma experiência única para quem nunca foi pai um dia aí na vida é só de falar essa palavra já me arrepia por todo o trabalho que aconteceu aí e cara, é uma pessoa que a gente está colocando no mundo aí então tem que estar trabalhando para dar boa educação e mostrar tudo que tem de bom aí nesse planeta que a gente vive né mas é isso, foi só um vídeo a gente saindo aqui de casa agora está quase voltando a Chaboa ainda continua caminhando bem devagar como vocês podem observar ali atrás porque ainda dói ela fez parte do normal então cara, tem boa a recuperação é um pouco mais rápida do que a cesárea dizem né eu não sou dizem os médicos na verdade mas está sendo bem gratificante ela já consegue caminhar já consegue fazer as coisinhas tranquilo e recuperar todo dia né até hoje ela falou pô, não vejo a hora de poder fazer minhas coisas novamente mas ela está fazendo tranquilinha então acho que o mais importante é que cuide e não dê nenhuma infecção não dê nenhum problema e continue como é que está porque até agora está bom assim né mas vou mostrando a evolução para vocês conversando vamos ver o que vai mudar as coisas mostrando como é que a vida de ter um filho aqui na Alemanha as dificuldades que a gente vai passar os perrengues agora os meus vídeos de viagem provavelmente vão ter mais um personagem aí provavelmente não vou mostrar muito mas as experiências e as coisas que a gente for fazendo aqui na Alemanha eu vou deixando registrado e mostrando para vocês aí beleza? foi um curto vídeo curto rápido objetivo contando sobre a história sobre o resumo que tinha está acontecendo as coisas aí e tudo que for novo aí novidade eu lanço aí no canal para vocês vamos ver se eu consigo voltar ativa sempre que tem alguma novidade na vida sempre que tem alguma coisa interessante um fato diferente motiva mais criar conteúdo e mostrar para vocês aí um pouco desse cotidiano aí que a gente tem aqui na Alemanha valeu? deixa eu botar vindo lá andei um pouco mais rápido aí mas é isso está tudo aqui comprado leite, pão agora vou voltar para casa para pegar minha irmã e que ela está cansada cara também provavelmente tadinha pegou um voo do Brasil aí saindo de tubarão logo no dia chegou aqui já sete ficou a noite inteira com a minha sobrinha com a minha sobrinha não com a minha filha agora na verdade né e agora está lá em casa ainda eu não sei como é que estão as condições físicas dela e mental mas é isso um abraço a todos e espero que gostem desse tipo de vídeo aí comentando sobre o nosso cotidiano aí um abraço direto da Alemanha até o Santana fui